Começando mais um vídeo aqui pra vocês e um vídeo inédito, pai e filho limpando camarão. Olha isso, vocês vão falar oi aqui. Fala oi aí Gui. Oi pessoal, como o camarão? É, o camarão é gostoso de comer, mas é ruim pra limpar, né filho? O Guilherme tá acertando? Tá, opa. Olha lá. O bichinho é... Ó, ó. Já sabe o que vai fazer já, vocês dois? Hoje é pai e filho na cozinha. A gente também tá aí depois. O que a canora quiser aí, nós vamos fazer pra... Vai acompanhar, né pessoal, que a gente vai mostrar no passo a passo aí. É isso aí, ó. Olha, ó. É. Dá um trabalhinho lá, tá limpinho aquele ali, ó. Ih, tem tudo isso aqui pros dois, ó. Ah, é por isso que eu amo esses homens aí, ó. O canal vai vir ajudar também. É, só tô gravando, Gui. Eu já tô trabalhando, tô gravando. Ela vai vir aqui pegar um pouquinho pra fazer a limpeza. Mulherada, ó. Fale pras suas filhas, quando forem procurar rapaz pra se casar, se casar com homens que cozinham. Porque a beleza passa, mas a fome não passa nunca, né Gui? É isso aí. É isso aí. Já a gente volta aqui com o prato que eles vão fazer, os dois juntinhos. Ó, o Anof terminou ali. E aí, amor? Terminou? Opa, tá ali na mesa, não. Vamos ver se o pessoal aprova, né? Será? Vamos perguntar ali pro Gui, que o Gui já tá comendo. O que você achou aí, Gui? Pra Tainá. Vou mostrar aqui. Deixei ele mastigar ali. Ó, estrogonofe. Sensacional, hein, pessoal? Ficou bom demais? Ficou bom demais. Não preciso nem experimentar pra dizer que já tá ótimo. Tá ótimo, Chazela? Só pela carinha e do cheiro. E aí, Tainá, o que você tá achando, Tainá? Vamos ver. Fala assim, Tainá, eu vou comer mais uma garfada. Peraí, peraí. Tá aprovado. Tá aprovado? Tá, uma delícia. Amor, parabéns aí. O Guilherme conseguiu aprender, amor? Claro. Vai dar pra ele fazer pra Tainá de presente? A próxima é eu que faço, hein? A próxima é ele que vai fazer. É isso aí, tá vendo? E aprender já que a Tainá vai agradecer, né, Tainá? Hoje a janta é por sua conta, você fala pra ele, né? Sim. Amores, agora nós vamos aqui jantar, ó. E daqui a pouco eu volto com vocês aqui. Que eu também quero, né? Ixi, até o Rex quer, ó. Rex, você também veio jantar? Já jantou, já, né? Ah, mas ele sentiu o cheirinho do camarão, ele quer, né, amor? Ah, o bichinho não é fraco, não. Parabéns, amor. Agora eu vou jantar aqui, gente. Tchau, eu volto com vocês aí. E aí, a dona do canal, só... Eita! Parece... Vamos mostrar a praia ali. Olha lá o casal vítima. E aí, ó, o bete. E aí, ó, o bete. Nós passamos aqui na Rale Para Tainá, o Guilherminho e o Xande Aproveitar um pouco aqui a piscina No dia de hoje Dando continuação no vídeo de ontem Que o Onofre fez o estrogonofe E hoje nós estamos dando Continuação aqui Eles estão amando esse lugar Esse lugar é tão bonito Olha isso Um dia maravilhoso, gostoso Aqui na pousada da Rale E eles nem amaram Nem vou mexer com eles Porque eles estão brincando lá, se distraindo Olha lá Depois eu gravo mais um pouquinho Para vocês da diversão deles E das férias deles por aqui Se eles curtirem um pouco Olha que gostoso O Onofre ficou em casa Porque está com o pedreiro lá E vou mostrar para vocês Um pouquinho das férias deles Eles estão amando Muito bom, né gente? Aproveitar Olha aí Que dia gostoso Vocês acompanham com a gente Um pouquinho Dos dias finais Que logo eles já estão indo embora E agora nós estamos aqui reunidos Com esse povo bonito Com esse povo bonito Olha Que está acabando Não, mas ela nunca acaba A gente se programa de novo E volta tudo de novo Né, Nora? Olha E coitado da Nora Eu peguei ela no fraga Mas ainda bem que ela é do nosso time Ela não esquenta a cabeça E está aqui com nós Curtindo esse dia e essa noite maravilhosa Acompanha aí, pessoal Dá o like E compartilha aí E olha O nosso mascote aqui Que já passou até o pai Já comeu quantos aí, Alexandre? Cara, por enquanto Eu só tomou o primeiro Mas depois vai pegar mais, né filho? Vai procurando aquele lanche E até o Rex quer O Rex já fez a boia dele Ele quer também participar aqui Do nosso Dessa noite Do X Salada É isso aí Falou, pessoal Boa semana aí E curte esse vídeo, hein? Bora Xande, dá tchau aí pro pessoal Tchau, gente Vixe Guilherminho Tainá E a dona do canal Tá se escondendo ali, ó, gente Falou Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau